E aí pessoal do canal Na Rota dos Antigos Casarões, a gente teve agora o prazer de estar junto com o grupo, o GECAP, Grupo de Estudos de Cangaço de Pernambuco. E vocês viajam sempre nessa rota dos cangaços, né? Isso, a gente faz visitas técnicas, estamos aqui com o nosso presidente, o Ostelan Ferreira Leite, que pode também detalhar melhor as atividades, as atividades desenvolvidas pelo GECAP. O grupo de estudos do Cangaço de Pernambuco, o GECAP, tem quatro anos de fundação e também de atividades. E hoje temos o prazer de visitar aqui as terras da antiga usina Santa Filonila, hoje em Engenho Jundiá, onde a 10 de outubro de 1899, portanto há 124 anos atrás, aconteceu um terrível ataque perpetrado pelo bando de cangaceiros chefiados por Ancone Silvino. E onde aconteceu um salto funesto terrível, com cinco mortes e diversos acontecimentos tristemente ocorridos aqui. Portanto, é um marco para o GECAP, para o nosso grupo de estudos. E aqui estamos na companhia dos confrades e também dos amigos do grupo Na Rota dos Antigos Casarões, sendo recepcionados doce pelo confrade, o professor historiador Marcos Pereira, com autoridade no assunto, na biografia do cangaceiro Antônio Silvino, no assunto cangaço que tanto apreciamos. Marcos, onde é que nós estamos? O que é que devíamos fazer aqui? Olá pessoal, eu sou o professor Marcos, historiador aqui da Cidade de Escada. A gente está no Engenho Jundiá e hoje a gente tem a honra de receber o GECAP, onde a gente vai estar mostrando a história da Hecatombe de Santa Filonila, que ocorreu no dia 10 de outubro de 1899 e é um momento histórico e, claro, único, porque a gente vai poder confrontar informações e histórias para resgatar mais uma vez esse episódio, esse triste episódio da história da cultura do cangaço aqui no estado de Pernambuco. O Engenho Jundiá é mais conhecido pelo ilustre morador, que é o pintor Cícero dos Santos Dias, mas ele vem de uma família com um poder econômico muito forte no século XIX até a década de 40, 50, século XX. Olá pessoal, a gente vai começar o nosso passeio agora, seguindo um caminho, que é um caminho histórico, que tem praticamente aí, segundo as pesquisas que fizemos, quase 200 anos. Tchau! 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 Tchau!